Existe o pai. O professor é o pai ou a mãe, vocacionado. Ou seja, ele tem a escolha absoluta em cuidar, em cuidar da juventude, em cuidar das crianças, em fazer um país se mover. Uma sociedade que não valoriza, um poder que não valoriza isso, que não sente ternura por esses professores, não é um poder. Não é uma situação de compreensão do fato de que um país precisa desses abnegados que ganham pouco e dão a sua vida para o engrandecimento de uma nação e principalmente do indivíduo. Um indivíduo, aquele que nasce, às vezes, não muito bem, aquinhoado, de vários recursos e que o professor está ali para garantir pelo menos a ele o mínimo, o vislumbre da possibilidade. É assim que eu vejo os professores. Eu fui casado com a professora, maravilhosa. Foi um professor de latim, quer dizer, num pré-vestibular que eu nunca fiz. Mas casei com a professora, então ganhei muito. Então, eu acho que, senhores governadores, senhores prefeitos, encarar os professores como a parte mais útil de uma sociedade, porque toda ela é plantada pelas mãos desses professores, é no mínimo justiça, no mínimo, no mínimo um coração grande, olhando e entendendo que professor é pai vocacionado, ou seja, é mais que pai.